Olá pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro Agrônomo André, o último do canal Planta Sem Mistério. Agora para vocês aqui em mais um vídeo curto para mostrar a florada da arroia lacunosa, a flor de cera arroia lacunosa super perfumada, cacho aberto, cacho fechado, vários cachos, mais cachos ali, vocês podem ver de longe a quantidade de cachos, aqui tem mais, olha aqui, que bacana gente, olha aí, planta super entorcerada, pendente lindíssima, tenho disponível dela para venda gente, meu contato estará na descrição desse vídeo gente, se gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receberem as atualizações, no mais um forte abraço a todos, agora fui, tchau, tchau.